Não, tem mulher que reclama, não sei se vocês acham isso Que não gosta, que coloque a língua lá dentro, como se fosse um pinto Ah, eu adoro Eu adoro Nossa, é uma delícia Eu também adoro Essa é a lua, olha só, mas por mais dura que uma língua fique É uma língua Ainda quer dizer pra nós que tu é moça? Não mente que tu não é moça, que moça porra nenhuma Sei que o DJ do baile já te comeu vagabundo Não mente que tu não é moça, tu senta, tu desce, que rebola, se solta a dor Sei que o DJ do baile já te comeu, se a cachorra, que moça Não mente, moça, tu bebe, tu tira a roupa, se a rebola, fica maluca Sei que o DJ do baile já te comeu, se a tchucca, tu quer mentir pra nós Dizendo que tu é moça, a mulher Se revela que tu não é moça e já tá naquele clima Passa a buceta na pica Passa a buceta na pica Passa a buceta na pica Faz alegria da firma Passa a buceta na pica Passa a buceta na pica Passa a buceta na pica Faz alegria da firma Não mente que tu não é moça, tu senta, tu desce, que rebola, se solta toda Sei que o DJ do baile já te comeu, se a cachorra, que moça Não mente, moça, tu bebe, tu tira a roupa, se a rebola, fica maluca Sei que o DJ do baile já te comeu, se a tchucca, tu quer mentir pra nós Dizendo que tu é moça, a mulher Não, tem mulher que reclama, não sei se vocês acham isso Que não gosta, que coloque a língua lá dentro, como se fosse um pinto Ah, eu adoro Eu adoro Nossa, é uma delícia Eu também adoro Essa é a hora Mas por mais dura que uma língua fique, é uma língua Ainda quer dizer pra nós que tu é moça Não mente que tu não é moça, que moça, porra nenhuma Sei que o DJ do baile já te comeu, vagabunda Não mente que tu não é moça, tu senta, tu desce, que rebola, se solta toda Sei que o DJ do baile já te comeu, se a cachorra, que moça Não mente moça, tu bebe, tu tira a roupa, se revolta, fica maluca Sei que o DJ do baile já te comeu, se a tchucca, tu quer mentir pra nós Dizendo que tu é moça, a mulher Se revela que tu não é moça e já tá naquele clima Passa a buceta na pica, faz alegria da firma Não mente que tu não é moça, tu senta, tu desce, queica, rebola, se solta toda Sei que o DJ do baile já te comeu, se a cachorra, que moça Não mente moça, tu bebe, tu tira a roupa, se revolta, fica maluca Sei que o DJ do baile já te comeu, se a tchucca, tu quer mentir pra nós Dizendo que tu é moça, a mulher